Vocês sabem que quando dançamos, utilizamos todo o corpo. Por isso, eles explicaremos o movimento dos braços. No caso do homem, coloca os braços flexionados à altura do quadril com os cotovelos ligeiramente separados do torso e os punhos semicerrados. Realiza o movimento para as diagonais, como podem observar. Respetando sempre as pausas de 4 e de 8. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E em oposição ao movimento das pernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No caso da mulher, é o mesmo. Colocam os braços à altura dos quadris, separando os cotovelos ligeiramente do corpo. Vejam a garota como coloca suas mãos de maneira muito sexy. Agora, vejam o movimento para as diagonais. No caso da garota, lembrem sempre que também devem respeitar as pausas 4 e 8. E seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, o movimento junto com as pernas contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, pausa. 5, 6, 7, pausa. É importante manter o mesmo movimento de braços para o passo básico e as variantes aprendidas. Com certeza perceberam que o homem sempre começa com a perna esquerda e a mulher com a direita. Na próxima aula verão por que este dado é tão importante. Não percam!